O senhor Luiz Carlos, quantas famílias o senhor tem a ordem para despejo aqui? Hoje a Justiça Federal está cumprindo o mandado de desocupação em 50 imóveis. São 50 imóveis que foram ocupados irregularmente e após a desocupação será providenciada a contratação com os reais beneficiários dessas unidades. Esse problema desses moradores, teve alguma interferência da prefeitura com o cadastro deles para uma compromessa de outra moradia ou a prefeitura fica totalmente isenta desse tipo de coisa? Não, eu não sei qual foi a providência tomada pela prefeitura. Antes do cumprimento do mandado, o oficial de Justiça passou por diversas vezes apresentando o mandado e solicitando que as pessoas desocupassem. Quanto a possíveis providências da prefeitura, eu não tenho como lhe informar. O senhor sabe aproximadamente o prazo entre a primeira ordem de despejo e eles já vieram sabendo que teriam que sair. Mas da vinda até o dia de hoje para ter estivado, né? Não sei o que dizer, porque o cumprimento das ordens de desocupação, as visitas anteriores, elas são feitas pelos oficiais da Justiça Federal. Ok, então. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado.